A posição é a porta, a porta. Ó, mas você vai ver, a Fona, ela é responsável pra gente melhorar a nossa decrição, nossa forma de se posicionar melhor em frente às câmeras, você vai entender como é. Ela vai dar um toque, ela vai falar agora, a gente vai acompanhar ela, viu, Jana? Valente! Agora, primeiro, você vai me falar, quando você tá falando pra muita gente, o que que pra você é mais difícil? É você ou eu? Você. O que é mais difícil, depois de dar a primeira palavra, minha filha, eu gosto mais de falar pra mais gente do que pouca gente. Ela é amostrada. É. É, entendi, entendi. E você, Adriana, que assim, ó? E você, Adriana, que é mais difícil? Que é mais difícil. Fala-se nas câmeras. E você, que assim? Eu também. Você é tímida? Sou muito tímida. É tímida. Não, eu fico nervosa e começo a gaguejar, eu. Oi. Seguidora. E você fala muito...